Olá pessoal, eu sou o Alex do canal De Repente Estrada e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um lugar diferente E para você que está chegando agora no canal e não está entendendo nada nós somos uma família que construiu um trailer, fez uma viagem de seis meses pelo Brasil voltamos para a nossa cidade, construímos uma casa de madeira e aí depois resolvemos vir para a Itália para passar um tempo aqui, fazer a cidadania italiana e depois voltar para o Brasil Bom, a volta para o Brasil a gente adiou e agora estamos trabalhando aqui e vivendo aqui na Itália Para você conhecer melhor essa história, dá uma olhadinha nas nossas playlists ali Tem a playlist da construção do trailer, da nossa viagem pelo Brasil e agora a nova playlist da Itália E para ver os vídeos da construção da casa de madeira eu vou deixar na descrição a playlist de toda a construção desde o começo até quando a gente saiu do Brasil Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like Nessas minhas andanças por conta do meu trabalho aqui na Itália Eu passo por vários lugares e a gente sempre gostou de conhecer cidades pouco famosas, cidades pequenas que tem as suas particularidades E essa cidade não é diferente É uma cidade que se chama Vescovato Eu faço entregas lá toda semana E passando na rodovia, esse lugar me chamou bastante atenção Vamos lá para o vídeo pessoal Bom dia, não sei se eu sou meio doido por causa disso mas eu achei muito bonito um cemitério que tem aqui que eu sempre passo aqui na frente e quero mostrar para vocês Olha só Bom dia, não sei se eu sou um cemitério que tem aqui Bom dia, não sei se eu sou um cemitério que tem aqui Achei interessante Ele é todo feito em tijolos E tem várias e várias torres Não sei se é um mozoléu Ou se é um Uma Não sei dizer o que que é Aqui por exemplo, parece uma capela Mas o interessante, o fato é que Essa estrutura toda chama muita atenção de quem está passando pela rodovia Nessa parte aqui é um cemitério vertical Cheio de gavetinha Tem uma parte que presumo eu que seja talvez mais antiga Não sei Não entendo muito de cemitério Esse cemitério aqui é na região de Cremona Entre Cremona, Vescovato, essa região aí Chega do cemitério Vambora que eu tenho que continuar trabalhando Hoje está mais calmo As coisas, as entregas não tem tantas Então eu dei uma paradinha aqui Eu já passei várias vezes aqui Mas nunca tive tempo de parar Hoje Eu consegui Vambora Eu vi uma torre de uma igreja agora Estava passando aqui na mesma cidade E vamos ver se eu consigo ir lá pertinho Para mostrar para vocês Olha lá Parece bonita Parece muito bonita Vamos ver Como eu falei É uma cidadezinha Pequenininha E tem uma igreja As igrejas principalmente são muito bonitas Vamos ver se eu encontro o caminho para ir para lá Não é aquela ali Esse aqui não é não Uma outra mais maior Aqui tem uma igrejinha também Olha a madame Ah, está lá É lá Realmente parece bonita E grande Deixa eu fazer um giro aqui em volta dela É o mesmo estilo, né Estacionar aqui em algum lugar Já que tem um lugarzinho ali Tem um carro aqui Então pode dar uma olhadinha Realmente é muito bonita Realmente é muito bonita Vou dar uma olhadinha se tem alguma porta aberta para entrar Dá uma olhada lá por dentro Talvez aqui do outro lado está tudo fechado Mas é imponente, hein Nessa cidade aqui eu olhei É Pescarolo Pescarolo ou Vescovato Não tenho certeza É, são 11 horas Dá para ver que é uma cidade realmente bem simples Uma cidade de interior, né Na frente da igreja Aqui na praça principal da cidade Essa aqui é a praça principal Aqui é o centro da cidade Tem uma feirinha Minhas casinhas tudo em volta Aqui os comércios, né Esse prédio aqui amarelo Que tem na frente da igreja É a escola Uma escola elementar Que é aquela de primeiro grau E aqui está a minha viatura E eu vou vazar porque eu tenho que trabalhar Estou só passeando hoje O que vocês acharam desse tipo de vídeo, pessoal? Deixa a sua opinião aqui nos comentários E se você gosta desse tipo de conteúdo Ou quer fazer uma sugestão De alguma cidade De algum lugar aqui No norte da Itália Coloca ali nos comentários O nome da cidade Ou o nome da região Ou o nome do monumento De uma igreja Alguma coisa nesse sentido Que eu vou tentar ir até essa cidade Se eu estiver fazendo alguma entrega E passar por perto Eu me programo Vou lá Faço um vídeo E mando pra vocês Beleza, pessoal? Deixa o seu like também Aqui pra gente Ou o seu deslike Caso você não tenha gostado Desse vídeo Essa sua opinião É muito importante Pra gente Saber se está andando Na direção certa ou não E também é importante Pro crescimento do canal A gente, afinal de contas Quer fazer sempre Melhor e melhor Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Não, tu está de sacanagem Não é mosca De onde que aparece mosca? Fala sério Que eu vou gravar um vídeo E vai ficar uma mosca Eu vou ali Venha Mosquinha Será, viu? Não, não, não É com você, amigo Não fica nervoso Não fica nervoso Você quer se achar de um site O que eu vou dizer Vamos lá Você já quer ir junto com ela Não, não Não, não Tá bom